Pessoal, então eu vou abrir aqui primeiro o software de Gepro, depois a gente vai abrir um da FuelTech Mapa do ângulo fase de injeção Então olha só, lembra que eu falei que normalmente a gente começa com 180, mas vai depender de carro pra carro O do sesconeto nós acertamos no dinamômetro esse carro E olha só como é que ficou o ângulo de injeção aqui De 400 RPM até 2.000 RPM, ele injeta 240 graus antes da ignição do cilindro Perfeito? Até os 2.000 Dos 2.500 e 5.500, 360 graus antes E dos 6.000 em diante, 420 graus, até lá os 8.000 Beleza? Nós temos um mapa até 9.000, esse carro já girou 8.800, 8.900 Mas aqui estava limitado pra 8.000 RPM Ou seja, antes da ignição do cilindro 1, até 2.000 RPM, 240 graus antes Ele já injeta o combustível justamente pra pegar a nossa válvula aberta Talvez alguém vai dizer assim Então Eduardo, se eu for lá colocar o meu disco de grau Eu vou ver que exatamente a hora que começa a abrir o meu comando de válvula Começa a abrir a válvula ali, eu tenho que injetar? Não! Por que que não? Porque no momento que ela abre, que ela tá abrindo, o pistão ainda não tá descendo Dependendo do cruzamento do comando, depende do grau do comando O pistão tá descendo e a válvula abriu, o pistão não tá descendo Então você não tem instrução Tem que esperar o pistão começar a descer pra criar o arrasto e puxar aquela névoa de combustível Como que a gente faz isso aqui pessoal, agora olha pra mim aqui que é uma dica muito importante A maneira mais rápida é no dinamômetro Eu vou lá, primeira coisa, eu posso deixar aqui 180, 200, não importa Coloco um número fixo em todo mundo ali e faço o acerto do meu mapa de injeção Mapa de injeção, mapa de ignição, não importa Cheguei lá que meu carro tem 250 cavalos Trabalhei combustível pra cima e pra baixo 250, 250 Beleza O que que eu faço? Eu achei que aquela sonda de, sei lá, 0,82 é a sonda que mais me deu potência É Então tá bom Travo a minha correção por sonda, faço a malha fechada pra deixar com 0,82 E aí eu venho aqui e coloco 100 graus em tudo Bom, eu tenho meu mapa, meu gráfico de referência do dinamômetro Da minha passada que deu 250 cavalos Venho aqui e coloco 100 graus Passo no dinamômetro Venho, coloco 200 graus Passo no dinamômetro, em tudo 300, 400 e assim por diante 500 Eu só não passo, normalmente eu não passo de 560 Pra você não pegar duas voltas anterior, beleza? Que vai ser o limite, vai ser em torno de 420, 450 Beleza? Mais que isso, até hoje eu não achei potência e nem economia de combustível Bom, eu tenho meu gráfico de referência onde eu tinha uma potência Aí eu vou lá e pego meu gráfico quando eu passei com 100 graus E eu vejo se eu ganhei ou se eu ganhei potência em cima do meu gráfico base E aonde que eu ganhei? Bom, ganhei aqui de baixo, então eu tenho que usar Com 200 graus, ganhei de média pra alta E vou vendo, e aí eu venho aqui e vou montando Monto, fiz esse mapa Zero meus gráficos de dinamômetro Eu dou mais uma passada Vejo como que veio a potência E aí eu começo a fazer algumas interpolações Anticipo 200, 300 RPM Por exemplo, passei aqui e veio a minha potência Aí depois eu venho e pego aqui, ó E faço isso aqui, ó Ctrl-I de interpolar Pronto, interpolo Vejo se ganhou potência Opa, ganhou Venho aqui, ó De repente aqui, ó Interpolo Ctrl-I Mando interpolar Opa, perdi Então quer dizer que não adianta eu querer antecipar Eu venho e baixo Às vezes até baixo um pouquinho aqui Coloco um 340 pra ver 330, 320 Quando a gente tá trabalhando na FuelTech A FuelTech é aqui, ó, pessoal Beleza? Tá aqui, ó Mapa do ângulo de fase de injeção Tá? Na FuelTech, pessoal Eu já testei várias vezes Normalmente ele vai começar aqui com 450 Vai cair pra 400 Tá? 350 É o inverso, por exemplo Da... Da Ingeprol De algumas outras que eu já trabalhei Por quê? A FuelTech, ela tem um outro sistema Da onde ela começa a contar O momento de injeção do combustível dela Tá? Mas o importante é vocês aprenderem a trabalhar Com o sistema Tá? Então a gente colocaria dessa forma aqui E vai fazer Eduardo, isso aqui serve pra todas as marchas Não, é pra todo momento de funcionamento do motor Agora, pessoal Presta atenção É de muita importância Que vocês comecem a trabalhar no ângulo de injeção Se o teu módulo O módulo, se você for trabalhar Tiver essa opção Eu pego por aí um monte de mapa Que tá tudo zerado Caralho, isso aqui não faz diferença nenhuma Faz Às vezes Às vezes é mínima Na potência Às vezes na potência É mínima a diferença Agora Eu quero que você faça isso E teste economia Depois que você começa a acertar O teu ângulo de injeção Você tem que normalmente Trabalhar no teu mapa de novo Começa a sobrar combustível Quando você acerta o ângulo Na fase de injeção Por quê? Porque o teu combustível Para de depositar Para de depositar